Música Declaração nê, hatou-se secretário-geral do Partido Sinerte, Francisco Cardo Boadilay, hafeina sorumal, o secretário-geral do Partido Democrático, Antônio da Concessão Calohan, e a sede do Partido Democrático Colmeira, segunda-feira, semana ném. Hohin, hatou-se secretário-geral do Partido Sinerte, Luri, Mombot, Kerala Xanana Gusman, hatou-se presidente do Partido, no estrutura toma, maito-i-ha, fatiga, sede nacional, Partido Democrático União, hatou-se a toa, aminian, felicitações hatou-se congratula-se para o Partido Democrático, nebemaka, foi na da eleição de UBA, etam assento ou cadeira nem, significa a menta tan cadeira ida. E, mesmo tempo, o permissão, secretário-geral, PD, o estrutura toma, cari, a tua toba e tu vou tirar o ruto, o rin a mairne, a tu reafirma, o carta anebe, maquia dia 30 de maio. secretário-geral, bom, Antônio Caloha, Luri, vai ir ao Partido Sinerte, mozanessa, congratula-se, mesmo tempo, anonem, catá, Partido, ruanebema, ketanfiá, o se povo, dobené, amin oin lokraik, maia, reafirma, catá, Partido Sinerte, pronto, a lo coligação, a motogou, Partido Democrático. E, carta oficial, a mi entregana, nevema, assina, o si, presidente do partido, mambo, cairá, laxanana, no uxmau, ho, hau, tan, ane, san secretário-geral. Claro que, partiro, ruane, agora, saí da dede, a tu pronto, a motog, serviva, povo, ho, raidane. Ihabibane, secretário-geral, Partido Democrático, Antonio da Concesão Calohan, agradece, ba presença, liderança, Partido Sinerte, ia ser da Partido Democrático, no pronto, atulau, hamuto, ho, desenvolve, raiden. raiden. reafirmação do compromisso, neve, neve, ka, partido, ruane, ia, campanha, ható, katak, partido, ruane, hakara, kotubam, mudança, ide, da, clau, ia, período, da, campanha, mai, saibé, e, kosmai, assoromalo, tambo, objetivo, ida, mudança, e mudança, da, neve, ka, ho, concretiza, o, visita, oficial, neve, ma, ca, secretário-geral, e, visita, de, lida, de, político, mais, cede, para, partido, democrático, niña. Tamo, neve, ka, oh, hin, nessa, reafirmação, unida, ba, partido, ruane, atu, ha, hu, filafale, compromisso, anterior, reencontro, de, 2007, niña, o, in, ha, hu, filafale, atu, la, ia, 2023. Tamo, neve, ka, hori, nami, hamuto, e, ha, hamuto, coa, estrutura, toma, ami, ma, simu, agradece, partido, senere, niña, pronte, da, um, atu, simu, am, niña, desejo, neve, ma, ha, hato, i, ha, trinta, de, maio, hori, halo, troca, denota, troca, de, correspondência, rodi, confirma, atu, politico, neve, maio, 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 O governo Pateroa se halofal e encontrou a estrutura roto, mas declara membro do governo Syrah para o público. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN.